Então, Súria está para leste. É, Súria você escreve em cima, ok? Aí embaixo você vai botar leste. Aí, Chandra, você vai botar noroeste. Guru, você vai botar nordeste. Então, Súria, leste. Chandra, noroeste. Guru, nordeste. Isso. Buda, norte. Chukra, sudeste. Esse é a direção. Se liga no stop. Daqui a pouco eu vou falar stop. Chane. Chane, oeste. Rahu. Sud-oeste. R-A-H-O. Keto. Keto. Não veio. Tem gente que considera que é a mesma dirá. Ah, o sud-oeste. Keto, nunca ninguém sabe exatamente o que é. O que é a mesma direção? Não. Tá? Então, sempre que você vai fazer um mantra para algum deles, é benéfico você fazer nessa direção. R-A-H-O. Ah, R-A-H-O-E, sudo-oeste. R-A-H-O. Tá? Então, essas são as direções. Aonde você deve meio que se relacionar com os grahas. Então, se você vai fazer um mantra para Kudya, ele vai te escutar muito mais de você voltado para o sul. do que se você fizer em alguma outra direção. Sul. Ah, é o último. Ah, é o último. Ah, foi mal, galera. O Kudya, teoricamente, era antes do Saturno. Mas tudo bem. Vai lá. Kudya e sul. É. Ok. Kudya é? K-U-J-A. Ok? Keto é o quê? Keto é? Meu. Não tem. Você poderia dizer que é centro, você poderia dizer que é em qualquer lugar. Porque ele não tem muita materialidade. Então, essas são as inclinações, as direções dos grahas. Ok? Tá começando a ficar interessante. Agora, aonde eles moram? Aonde essas energias têm mais capacidade de se manifestar naturalmente. Por exemplo, onde é que o surfe mora? O surfe mora na montanha? No geral, não. Mora na praia. Tem um lugar para aquela frequência se manifestar. Ok? Então, o surfe mora em todos os lugares que parecem templos ou lugares santificados. Na tua casa pode ser um altar, por exemplo. Ok? Chandra mora sempre onde o elemento de água predomina. Mar, oceano, rio, piscina, cachoeira. Mas cachoeira já é um lugar que tem floresta ao mesmo tempo. Ok? Então, é mais piscina, poço, lagoa, etc. Ok? Se for uma cachoeira que tem muito mais floresta do que água, já não é tchandro. A água tem que predominar naquele ambiente. Ok? O próximo que a gente botou foi guru, não foi? Foi. Todos os lugares onde riqueza é acumulada. Isso pode significar banco. Mas isso também pode significar, por exemplo, se pra você riqueza for biblioteca. Uma biblioteca. Então, entendam a definição. A rola onde a riqueza é acumulada. Dana. Ok? Hoje em dia isso significa dinheiro, veja, Hélio. Agora que entendi o que é o nome do meu signo. Dano. Dano, né? Tá? Mas dano é arco também. Depois de guru, a gente falou de Buda, certo? Todos os lugares onde você brinca, corre, pula, se diverte. Diversão. Ok? Mas ele é uma diversão onde você mexe o corpo. Não é um cinema em si. Ok? Por exemplo, um parque aquático é. Mas um cinema não. Ok? Esporte não, né? Aí depois de Buda, Shukra, que é todos os lugares onde você tem entretenimento e prazer. Teatro, motel, cinema, casa de ópera, museu. Se pra você o museu é shopping. Ok? Shopping é o grande templo de Shukra. Certo? Depois de Shukra é quem? Atenção. Shani. Shani governa todos os lugares onde tem lixo. Onde tem coisas que já não prestam mais. Ferro velho. Tudo aquilo que precisa dar um fim e que ninguém quer encostar. Via de regra. Em algum grau, cemitério também. Ok? Lixão, etc. Deve ser um lugar de infecção de crematórios. Isso. Todo lugar que a princípio existe um rejeito. Rejeito. Essa é a palavra fundamental. Pra Shani existe um rejeito. Ok? Todos os lugares onde há rejeitados, por exemplo, antigamente a raceníase e a lepra, eram governados por Shani, porque elas eram rejeitadas. Ok? É isso. Tem que ser mandado embora. Depois disso vem Raho e Keto. Certo? Então Raho governa as coisas. Aonde há uma excitação excessiva. Por exemplo, lugar onde as pessoas consomem muita cocaína. Ok? Cracolândia. Cassino. Lugar onde tem aquelas orgias nababescas. É todo lugar onde é o cume do uso dos sentidos. Ok? Então é um lugar de estado extremamente febril da mente. Ok? O Keto é o lugar de completo abandono. Então o Keto pode ser mosteiro. O Keto pode ser retiro de meditação. O Keto pode ser hospício. O Keto pode ser, em algum grau, prisão também. Mas é prisão de elementos mais super perigosos. Não é uma prisãozinha. Prisãozinha é Saturno. Ok? O Keto é do tipo aqueles filmes ao casar. É, aqueles super presídios. E lugar onde seres indesejáveis moram. Por exemplo, a referência clássica é formigueiro. Lugar que tem muito cupinzeiro. Essas coisas. Ok? Isso é tanto Rarro quanto Keto. Ok? Kudja é todos os lugares que tem fogo ou que tem queima. Ok? Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma fogueira. Uma forja. Uma forja. Uma siderurgia. Um vulcão. Ok? Ainda que o vulcão é um Keto também. A gente não quer que ele traha em todos os detalhes. É só para vocês terem uma ideia. Que de repente, você chega numa casa hoje de noite. Que é de tijolo. Você olha aquilo e você sabe reconhecer aquilo como Marte. Ok? Você chega numa casa que é de mármore e você sabe reconhecer aquilo como chucra. No ponto de que essas coisas, para o Diotis, todas elas falam. Por isso que eu falo que Diotis não é astrologia. Diotis é você aprender a olhar o karma. Ele se manifesta através do mapa da pessoa. Ok? Então, esses são os lugares de residência dos grahas. Estamos juntos até aqui? Agora a gente vai passar um pouco para a forma dos grahas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto